Vamos lá então, pessoal, a resolução desta questão. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim. Qual das memórias listadas abaixo é uma memória apenas de leitura? Ou seja, não permite a gravação de dados por parte do usuário. Letra A, ROM, letra B, RAM, letra C, Cache e a letra D, Flash. Bem, pessoal, para dar a resposta dessa questão, eu quero mostrar para vocês agora o significado do termo ROM, R-O-M, que identifica aí a chamada memória ROM, da qual eu estou mostrando aqui para vocês, inclusive um microchip de memória ROM. Bem, então vamos lá. A sigla ROM vem do inglês, significa Read Only Memory. Traduzindo para o português, é a memória somente de leitura, ou memória apenas de leitura. Isso porque quando a gente pensa na memória ROM, pessoal, o usuário em si não pode gravar dados na memória ROM. Ele apenas pode ler os dados que já estão gravados na memória ROM. Portanto, ela é uma memória somente de leitura para o usuário. Porque quem grava, quem escreve no componente de memória ROM, é o fabricante deste componente. Porque senão alguém me diria, mas como é que eu consigo ler nessa memória ROM, se eu não posso escrever? Então quem é que escreve para que eu faça a leitura? Quem escreve é o fabricante. Então o fabricante da memória ROM, ele vai lá e grava os dados dentro aí do microchip de memória ROM. Portanto, para o usuário, é que ela é considerada memória somente de leitura, algo que está na própria sigla, porque traduzindo ROM para o português, significa memória somente de leitura. Outra característica importante sobre a memória ROM, pessoal, é uma ideia que nós temos de volatilidade ou não volatilidade. Vou explicar isso. A memória ROM é considerada uma memória não volátil. Vou repetir, não volátil. Isso porque ela não perde os dados na ausência de energia elétrica, tornando ela uma chamada memória permanente. Mesmo que eu desligue o computador ou acabe o fornecimento de energia elétrica, os dados armazenados na memória ROM permanecem lá armazenados. Então, repetindo, ela é uma memória somente de leitura por parte do usuário. Quem grava os dados na memória ROM é o fabricante. Ela não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, não perde os dados quando o computador é desligado. E outra pergunta muito importante sobre a memória ROM é o que ela armazena, né? Bem, nós podemos dizer que nos microchips de memória ROM normalmente estão armazenados funções básicas do sistema, principalmente ligadas à inicialização do computador. Então é muito comum computadores terem chips de memória ROM com o chamado BIOS instalado. O que é BIOS? BIOS é o sistema básico de entrada e saída e é quem permite a inicialização do computador. E esse sistema básico de entrada e saída chamado BIOS, ele pode vir armazenado tanto em microchips de memória ROM, como também de memória flash, certo? Então, BIOS é um bom exemplo de programa, de software, que fica normalmente armazenado em memória ROM e permite, então, a inicialização do computador. Bem, depois de ter dado todas essas informações, agora podemos voltar aqui para a nossa questão que dizia qual das memórias listadas abaixo é uma memória apenas de leitura, ou seja, não permite a gravação de dados por parte do usuário. A resposta, então, é a ROM aqui da letra A de América, memória somente de leitura. As outras não eram a resposta, pessoal, porque a memória RAM que está ali na letra B, essa é de leitura e escrita. Memória RAM, diferente da ROM, é de leitura e escrita. A memória cache, e aí se refere principalmente à memória cache que vem dentro do processador do computador, também é uma memória de leitura e escrita. Aceita as duas opções. E a memória flash, que está ali na letra D, que é a memória que vem no SSD, no pendrive, em cartões de memória, essa memória flash também é de leitura e escrita. Então, quer dizer, a letra B, RAM, a letra C, cache e a letra D, flash, as três, são exemplos de memória de leitura e escrita. Agora, a memória ROM, não. Essa é apenas de leitura ou memória somente de leitura. E por isso, claro, nosso gabarito aqui ficou a letra A de América, sem dúvida nenhuma. Aliás, é sempre bom que eu diga para vocês aqui, pessoal, que no momento que vocês estão estudando as memórias do computador, aparece muito nas provas de concurso essa comparação entre a memória ROM e a memória RAM. Isso tem que ser estudado bem certinho e entrar na prova sabendo. Certo, pessoal? Perfeito! Era isso, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos!